Música Começar o ano num espaço que eu amo de paixão é muito bom, não é gente? Gente, como vocês sabem, eu não escondo isso de ninguém, eu adoro a Casa Máxima A Casa Máxima, desde o iniciozinho dela aqui em Porto Alegre, nós divulgamos a Casa Máxima E eu e a minha equipe temos um amor muito grande por essa loja, que é uma loja tão bacana Que tem coisas tão bacanas e hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês um produto que eu adoro E que a Casa Máxima tem muita variedade, que são os tapetes, gente A Casa Máxima trabalha desde tapetes persas até tapetes sob medida São várias procedências de tapete, mas o importante é que ele vista a sua casa Olhem que é este aqui, ó Bem baixinho que chegou e que dá pra ser sob medida, ele pode ser do tamanho que você quiser São muitas padronagens e o melhor Todos eles estão com 30% de desconto Olha aqui, ó Olhem o que são Olha que é este aqui, gente Que peça mais linda Todos eles podem ser feitos no tamanho que você quiser E eles têm muita, mas muita variedade, conforme vocês estão vendo no vídeo Esta pilha aqui em especial, ó Que eu estou mostrando pra vocês Esta aqui tem 50% de desconto Então é uma excelente oportunidade E tem uma novidade que eu quero mostrar pra vocês Que são estes tapetes aqui Estes tapetes aqui, eles são feitos de tecido Olhem que bacana E com um antiderrapante atrás Então a gente pode escolher na cartela de tecidos Qual é a padronagem que a gente quer E a Casa Máxima manda fazer no tamanho que a gente quer Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esta cartela Venham comigo até o fundo da loja Olhem aqui, gente A quantidade de padronagens que tem Pra aquele tapete que eu mostrei pra vocês Que é de um tecido tipo uma camurça O toque é maravilhoso E ele dá um efeito bárbaro Então, esta aqui é uma novidade que a Casa Máxima está trazendo agora Aqui E pra trazer esta novidade Também está dando os 30% Nesses tapetes E a gente quer convidar vocês pra vir aqui Claro que a Casa Máxima, além de tapetes Tem muitas outras coisas que nós vamos mostrando ao longo dos programas Mas vale a visita porque aqui tem o melhor preço Tem produtos à pronta entrega E não adianta A Casa Máxima é a loja do nosso coração A gente encontra duas Casas Máxima aqui em Porto Alegre Uma na Venceslau Escobar E outra aqui na Benjamin Constant Que é onde eu estou gravando Que foi a primeira loja Casa Máxima aqui em Porto Alegre E a Casa Máxima não adianta, né? Ela fez história Porque é um lugar super querido Os atendentes são maravilhosos Aqui a gente tem um atendimento, assim, incrível E encontra todo produto A Casa Máxima vem com novidades esse ano E nós vamos mostrar pra vocês O que é isso?